Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje eu vou ter que montar esses dois chaveiros funko e antes que eu monte você tem que deixar o like. Vamos lá? Valendo! Coloca aqui, fechou, agora o outro, coloca aqui galera e parou! Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com coisas de dinossauros. Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante, vou contar até 3 e você capricha no like. Vamos lá? 1, 2, 3! Obrigado pelo seu like e também não esqueça de se inscrever aqui no canal clicando no botão inscreva-se. E hoje eu trouxe um jogo super legal que tem uma arena com vários bonetos de dinossauros e tem esses dois lançadores. O objetivo é o quê? Derrubar os dinossauros do outro. E para isso eu vou chamar meu irmão para jogar comigo, vamos ver quem é o melhor de pontaria. Só que antes eu vou abrir aqui o jogo para a gente ver como é que funciona. Olha isso aqui galera, um lançador. Deve apertar aqui para lançar as bolinhas. Outro lançador. E... Ah tá, entendi. Os dinossauros de um jogador e os dinossauros do outro jogador. As bolinhas de um, as bolinhas de outro e... Ah tá, entendi. Olha que legal. Cada dinossauro é colocado nessa plataforma. É assim, né? É. Aí a gente tem que derrubar o dinossauro do outro com esse lançador. Acho que encaixa aqui. Será que é assim? Ah não, acho que é assim. Encaixa aqui, coloca bem aqui e lança. Entendi. E aqui? Coloca o outro. Tu acha que vai ser fácil? Eu não sei. Bora ver, eu também não tenho ver. Eu ainda não sei de onde que é essa bolinha lançada. Eu estou indo... Eu estou por aqui por baixo, também não entendi. Ah tá, eles têm tipo um pino que é para encaixar aqui. Eu estava dando uma olhada, galera, descobri que a bolinha é derrubada por baixo. No caso, se eu for jogar aqui uma. Bora fazer o teste. Coloca a bolinha aqui. Aí se eu quiser jogar. E... Ah, entendi. Aí ó, a bolinha cai. Interessante. E agora para derrubar o dinossauro que eu não entendi. Por exemplo, se ele estiver aqui e eu quiser derrubar ele. Aí a gente pode fazer assim, né? Mirar. É, mira assim no dinossauro. Será que eu derrubo ele, galera? Tantarã! Nossa, é difícil, não é fácil não. Meu irmão já está aqui para jogar comigo e cada um terá 12 chances para acertar os dinossauros. Quem será que vai vencer? Eu! Eu! E no final, quem derrubar mais dinossauros, vence. Vamos lá? Parou, ímpa? Ímpa. Pá! Quatro é pá. Ganhei. E eu vou começar, galera. Será que eu vou derrubar o primeiro dinossauro? Dossauro, eu vou mirar nesse daqui, nesse azul, que é o Triceratops? Isso. Será que eu derrubo o Triceratops, galera? Boa sorte! Triceratops, você vai cair agora! Não, por favor, não! Não acerta! Ah, não caiu! Vai lá! Agora é minha vez. Eu vou mirar nesse aqui do pescoço grande, que é um Brachiosauro. Brachiosauro lá, onde será que vai derrubar? Eu acho que está certinho já. Vamos lá. Um, dois, três e... Lá vai! Força! Errou! Agora eu vou tentar nesse verde aqui. Será que eu derrubo? Ai, ai, ai. Quem será que vai acertar primeiro, hein? Quase! Ele se mexeu, hein? Nossa! Por muito pouco, galera! Vai lá! Segunda chance. Sabe o que eu acho que eu vou acertar? Isso aqui, ó. Eu não sei o que dinossauro é. Tu sabe? Não. Não tenho ideia. Vamos lá. Eu acho que está certinho. E agora... Ai! Acertei o azul! Queria um verde acertar o azul, ó. Ae! Caiu! 1 a 0. Eita, agora eu preciso derrubar um. Será que eu tento de novo nesse aqui que está quase caindo? Será que é uma boa? Eu vou tentar nele. Você vai cair agora, dinossauro, para ficar empate. Caia! Ae! Vai! Estou ganhando ainda, né? Vai! Tua chance agora. Eu vou agora naquele... Dali. Desse lado, que eu acho que tem mais, né? É, pode ser. Tantararã e... O Tricerápis. É Tricerápis aquele aí? Eu acho que é. Vamos lá. Agora! Iiii! Acertei! Derrubou outro! Outro! Eu mirei nesse e acertei o... Parece um espinossauro, né? É o espinossauro que derrubou já dois azuis. Ae! Puxa, galera, eu estou errando tudo. Eu vou mirar para cá, para esse lado. Vamos ver se eu derrubo um dinossauro aleatório. Eu não vou nem dizer qual que eu quero, porque o que vier está bom. Não! Já está muito ruim, galera. O que está acontecendo comigo? Agora eu vou aqui para esse lado. Quero acertar aqui o Pterodáculo. Bora ver se você acerta. Vamos lá. Nossa, acertei... Foi muito certeiro, né? 3x0! Eu estou perdendo muito! Pera, que agora eu vou ganhar. Eu vou derrubar esse brachossauro verde bem aqui. Quer ver? Mira! Estopa de novo! Os meus dinossauros estão muito fracos! Vou agora nesse verde de novo. Bora ver se você vai derrubar. E... Errou! Ainda tem muitas bolinhas. Eu vou tentar nesse... Triceratops Vink? Será que é o teu primeiro? Já tentou nesse lado aqui? Já. Aê! Derrubou meu primeiro! Finalmente! Então fica por aí. 3x1! 3x1, então... Eu não vou desistir. Vamos para esse lado aqui, que eu acho que me deu mais sorte. E... Errou! Na verdade, me deu mais sorte foi esse, que eu acertei dois. Agora eu vou tentar derrubar a Dali, esses dois. Será que eu acerto? Aê! Derrubou meu! Vai empatar, será? Uhul! 3x2! E fica acertar mais um para... Fica com vantagem, né? Bora lá! Vamos lá naquele lado ali. Errou! E eu vou empatar agora! Agora é minha vez de empatar. Dinossauro, você vai sair daí agora. Errou, erra, erra! Vou acertar e... Eu acertei, mas não caiu. Quanto será que falta? Tem alguma aí? Tem. Será que só falta mais uma? Vamos lá, minha vez e... Errou! Foi fraco demais. Agora eu vou tentar prestar aqui que tem mais. Vou tentar acertar no... Nesse, sei lá. Nesse aqui no meio. Aê! Tá tudo! Derrumei! Nossa, eu nunca pensei que você estava... 3x3! 3x3! Tem mais aqui? Tem. Tem mais uma bolinha. Será que só tem mais uma? Eu acho que só mais uma. Eu acho que eu tenho duas, porque eu comecei, então... Ah, tá. Vai. Então eu vou jogar para esse lado. Tem mais, né? Então está empate. Eu nunca pensei que eu ia ganhar. Quer dizer, que eu ia ganhar um, né? Porra, eu tenho que derrubar mais um. Erra! Erra! Errou! Errou! Será que eu vou acertar? Tem mais uma aqui. Tem mais uma? Eu vou tentar acertar nesse verde bem aqui. Se tu acertar, tu me passa. Eita! Errou! Eu errei! Acabaram? Deixa eu ver. Não, tem mais. Tem mais, então também tem, né? É. Vamos lá. Acertar mais um e... Aê! Acertou! Quatro! Quatro! Ah, peraí. Ah, é. Só tem quatro mais do meu. Então tem cinco. Eu vou tentar derrubar esse... Será que eu sou bem? Porque eu não vou desistir dele. Será? Caiu, ó. Saiu. Saiu, galera. Então, ó. Porque esse aqui tá... Então valeu. Valeu. Então tira. Quatro a quatro. Ainda tem. Tem mais uma aqui. Deixa eu ver. Aqui desse lado. Então, tararão aí. Errou! Eu vou tentar derrubar esse aqui que tem mais. Será que eu acerto o pterodáctil? Então, tararão aí. Eita! Será que vai ou não? Não! Errou! Acabou? Acabou? Ah, o meu acabou. Então é a última tua. Tá, então vamos pra cá aí. Deixa eu ver. Ah, agora sim. Vou acertar. Errou! Então, final da primeira rodada. Eu derrubei um, dois, três, quatro. E tu? Quatro também. Na verdade, tu derrubou esses quatro. Ah, é verdade. Isso aí. Pessoal, agora a gente vai fazer o desempate. Vamos ver quem vai ganhar esse jogo aqui. Agora o desempate vai funcionar da seguinte maneira. Cada um vai escolher um dinossauro e quem derrubar o do outro primeiro é o grande campeão. Vamos lá? Vamos. Qual que tu vai escolher? Escolhe aí. Tem um monte. Eu quero um bem resistente aqui, que é o brachiosauro, que eu achei difícil de ser derrubado. Brachiosauro, eu vou escolher esse daqui, que é verde, é a minha cor preferida. É um Velociraptor, né? É. Então, brachiosauro versus Velociraptor. E pode escolher qualquer lugar que tu quiser. Vou colocar aqui. Eu vou colocar o meu aqui. Não aqui. Não aqui. Aqui. Pronto. Quem vai começar? Não importa demais. Pode trocar de lugar? Pode. Vamos lá. Pá. Impa. Já. Sete é impa. Começa. Então, na primeira chance tu já acerta. Vou tentar. Vamos lá. Será? Existe. Por favor. Velociraptor não caia. Agora, Brachiosauro, você não vai ser de resistência. E... Será que de primeira? Quinta. Acho que bate aqui no meio, né? Errei. Vamos lá, minha próxima. Erra. Erra. Tá com essa mão aqui, ó. Velociraptor é melhor numa batalha. Quem será que ganharia? Eu acho que esse aqui é maior, né? É. Mas ele é mais rápido. Posso acabar. Vamos lá. Eita. Errou. Agora... É difícil quando tem só um, né? É mesmo. Mas eu vou acertar. Quer ver? Quase! Bateu, mas caiu. Por muito pouco. Então, eu já peguei a mira certa para derrubar. Ah, tu vai deixar nessa posição. É. Eu não vou nem mexer. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem que mirar certinho. Agora vai. Vamos lá. Quase. Acho que um pouquinho mais para lá. Agora, galera, será que eu derrubo? Será que a mira estava certa mesmo? Bora ver. Eu voo uma bolinha aqui. Foram duas, né? É. Minha vez. Eita, errei. Engraçado. Não está na mesma chance. Vamos lá. Aqui. Quase. Agora eu vou. Já estou no remeu certo. Aqui. Então. Vamos lá. Aqui. Agora minha vez. Está difícil. Errou. Mas eu vou mais para lá. Vou deixar até aqui. Aqui. Não. Batei aqui. Agora acerta. Errou. Agora eu. acertei. Nossa, acertei. Mas nem se mexeu. Está difícil demais, hein? Ah, ah, ah. Foi muito rápida. Agora esse aqui. Nossa, bateu aqui. Minha vez. Eita, se mexeu. Se mexeu. Não. Está difícil. Vamos lá. Quase. Eita. Agora vai. Está empate. Porque a gente fez ele se movimentar. Aham. Isso está muito difícil de acertar. Aham. Não deu. Quase. Agora vai. Vou derrubar. Não. Uma vez. Está quase caindo o meu. Ih, acabaram as minhas. Então já acabaram. Já. Ah, 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 ah. Na última. Na última. Na última. Merece até replay, galera. Eu achando que eu já tinha perdido a última. Mas fui na última das últimas. Então eu ganhei. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Não se esqueça do like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E tchau. 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 Tchau!